Nesta sexta-feira, o prédio do Posto de Saúde do bairro Maria Madalena será entregue à população. Quem garante é o próprio presidente do bairro. O Posto de Saúde, a obra ainda continua, né? Mas a firma falou que vai entregar agora sexta-feira já a obra para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde fazer a mobília toda do Posto de Saúde, porque é uma construção, é uma obra que a comunidade necessita muito daquele posto de saúde, daquela unidade básica de saúde, porque o Vilã de Freire já está super carregado para todas atender a demanda que tem na região, em volta. Então, inaugurando a unidade básica de saúde do Maria Madalena, vai folgar a unidade básica de saúde do bairro Vilã de Freire, que essa obra saísse o mais rápido possível. Então, a empresa está no prazo, a empresa tem até o final de agosto para entregar essa obra, mas o que o rapaz me garantiu que até sexta-feira ele está entregando ela toda pronta, só estão no fase de acabamento dela. Então, é uma obra que vai ser útil para aquela comunidade, vai suplir a necessidade daquele povo que mora naquela região. Agora, saúde é coisa séria, né? Com certeza, saúde é coisa séria, é por isso que a gente está em cima sempre, e eles estão agilizando a obra. Então, a nossa obra era uma obra que bateu recorde novamente. Como a escola foi construída em recorde, o posto de saúde do mesmo jeito. Então, é uma obra que já está pronta para ser inaugurada, vai ser entregue para a população, para o povo do Maria Madalena, Sol Nascente, Beija-Flor, então, ser entregue para aquela região lá.